Bem rápido, quero já começar desejando para todas as irmãs aqui, as mães, um feliz dia das mães. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Louvo a Deus porque, através da minha casa, obviamente da minha esposa, tenho visto o quanto é sacrificial a vida de uma mãe, a vida de intercessão, o quanto é importante, irmãos, para os nossos filhos terem referência dentro das nossas casas. E para onde é a glória do Pai, eu creio que o Senhor tem levantado no nosso meio mulheres que têm se colocado nesse papel de referência nos seus lares. Referência, irmãos, é o que não falta na minha família, entre os meus amigos, entre os nossos irmãos e entre cada um que nós temos visto também aqui nesta igreja, na célula, entre os irmãos, o quanto as mulheres têm se entregue. Nós vamos falar nessa noite do Evangelho que transforma e está muito relacionado com o papel de mãe, a renúncia, abrir mão do seu próprio conforto em prol do seu filho, e o Evangelho, irmãos, tem muito a ver com isso, abrir mão do nosso próprio conforto, do nosso próprio eu. Eu creio que, a partir do momento que o nosso filho nasce, a gente não manda no nosso próprio horário, a gente não manda mais na nossa própria dieta, a gente já não come a qualquer hora, qualquer coisa. Muda completamente o nosso estilo de vida. E é justamente isso que nós vamos falar aqui nesta noite, o Evangelho que transforma. O Evangelho, irmãos, nas nossas vidas, ele promove, ele nos desafia, o Evangelho nos encoraja a viver uma vida de transformação. Aperfeiçoamento, irmãos. A Bíblia diz que a estrada que o justo anda é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Nós temos que avaliar isso nas nossas vidas. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso olhar todo dia para o meu coração e entender. Eu estou sendo transformado pela palavra? Eu estou vivendo a novidade de Deus todos os dias da minha vida? Eu estou me deixando ou me desafiando? A palavra do Pai está confrontando o meu coração? Já teve alguma vez, irmãos, que você saiu da igreja confrontado pela palavra? Ou só acontece comigo? Entendendo assim, olha, existem áreas da minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso aplicar mais. E o Evangelho, irmãos, ao qual nós falamos, ao qual nós pregamos, não é um Evangelho baseado em coisas materiais, mas em coisas eternas, que gera esse confronto no nosso coração. O Evangelho, ao qual nós pregamos, é aquele Evangelho que nos leva a uma mudança, a uma desconstrução do homem natural para o homem espiritual. A obra do Espírito Santo é na nossa vida que nós morramos e que ele cresça em nós. Isso significa, irmãos, desconstruir a nossa maneira de pensar, a nossa antiga maneira de pensar, a nossa maneira de pensar natural e a gente passar a ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo. Existe, irmãos, um plano do Pai para as nossas vidas, da gente ser transformado de glória em glória, todos os dias, cada dia melhor. O Espírito Santo, Ele quer gerar no nosso coração mais fé, mais convicção, mais ousadia, mais graça, mais poder e mais autoridade. E a Bíblia nos encoraja a buscar todas essas coisas. A gente precisa, irmãos, a cada dia buscar crescer em autoridade, crescer em poder, exercitar a nossa fé, buscar algo mais da parte do Pai, porque Ele tem disponível para as nossas vidas. Existem águas mais profundas que o Espírito Santo quer revelar para mim e para você em todas as áreas da nossa vida. Não pense, irmãos, que aquilo que o Senhor já liberou para você na sua família é o melhor que Ele tem, é o máximo que Ele tem, existe mais, existe mais bênção. Não pense que o que Ele liberou sobre o seu trabalho é o ponto final, existe mais. Existe mais da parte dEle para a sua vida, existe mais de Deus para o seu ministério, existe mais de Deus em todas as áreas da sua vida, ainda existe o melhor. E o Evangelho, irmãos, tem feito isso? O Evangelho tem o poder de promover isso na nossa vida, se a gente for caminhando à luz da Palavra. Eu queria ler com os irmãos em Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2, mas antes de entrar na Palavra em si, há três semanas o irmão da nossa célula contou o seu testemunho na célula. Eu não vou contar o testemunho dele aqui, no momento certo ele mesmo vai contar o testemunho, mas uma parte eu vou falar, só para a gente entender o que o Evangelho faz nas nossas vidas. Quantos momentos a gente pensa que nós estamos sozinhos, que as coisas estão fora de controle, e a gente não entende que Deus está trabalhando, o irmão querido entre nós. E não teve como a gente não chorar durante o testemunho dele, mas somente uma parte, irmãos. Ele, aos nove anos de idade, foi colocado num colégio interno e nesse colégio ele não tinha visita dos seus pais. Imagina uma pessoa ser negligenciada, uma criança de nove, dez, onze anos, ser negligenciada pelos seus progenitores. Os pais vão lá uma vez por mês, no segundo mês vai no primeiro mês, vai no segundo, o terceiro não vai mais, no quarto não vai mais, chega no final do mês, no dia dos pais virem, ele vai para o ponto de ônibus, fica no ponto de ônibus esperando os pais chegarem e ninguém chega. E aí os pais já não pagam mais a sua mensalidade, e aí ele precisa trabalhar ali naquele colégio interno para arcar com as suas despesas, com nove, dez, onze anos de idade. Existem realidades, amigos, do nosso meio, irmãos do nosso lado. Eu vou dar exemplos hoje da Bíblia, mas tem irmãos do nosso lado, que tiveram realidades de vida, que quando eu ouço, eu falo, eu não suportaria passar por isso. Como você conseguiu chegar até aqui? E essas pessoas, hoje elas entendem que a mão do Senhor estava lá o tempo inteiro, ainda que ele não conhecia, em Isaías 45, se você puder abrir sua Bíblia, antes da gente entrar na palavra, quero ler dois, três versículos aqui de Isaías capítulo 45. Um dia o Senhor chamou o rei chamado rei Ciro, e falou para esse rei, você ainda nem me conhece, mas eu já sou Deus na sua vida. Você ainda não me conheceu, mas eu já fazia parte da sua história. Talvez na sua infância, na sua adolescência, você não conhecia o meu nome, mas eu já estava lá operando na sua vida. Eu já tinha iniciado um processo de transformação. Eu louvo o meu Deus, irmãos, porque, ainda que a nossa mãe que nos gerou, que nos carregou nove meses na sua barriga, ainda que ela se esqueça de nós, a Bíblia diz que o nosso pai não se esquecerá de nós. O nosso Deus não se esquecerá de ti. Três versículos aqui, irmãos. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, aplanarei montes e derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Nós ainda não tínhamos entrado na história de Deus, mas Ele já estava lá trabalhando na nossa história, nos cobrindo de livramentos, nos cobrindo de bênçãos, a despeito de qualquer situação. Eu sei que tem amigos aqui que os seus pais nunca te deram um bom conselho, eu sei que tem amigos aqui que os seus pais te levaram para um mundo de perdição, talvez a sua família te apresentou o reino das trevas, o vício, isso ou aquilo, mas o Senhor já operava sobre a sua história e sobre a sua vida, embora você ainda não o reconhecesse. Como explicar essa graça, essa misericórdia, irmãos, do Pai sobre as nossas vidas? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo vai fazer esse encorajamento, ele vai falar para os nossos irmãos em Roma, irmãos, existe o melhor de Deus sobre as nossas vidas, que o Senhor quer liberar de forma abundante, existe cuidado, existe provisão, existe bonança, existe paz, existe alegria, que o Senhor quer liberar de forma abundante. Quando a gente crê que existe um melhor de Deus para liberar sobre as nossas vidas, a gente fala como o salmista Davi falava no Salmo 119, se eu não me engano, versículo 103, 104, o salmista falava, eu odeio todos os maus caminhos, eu odeio todos os maus preceitos, ele entendeu e ele passou a fugir do pecado, porque ele entendeu que o pecado gera morte, todo o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida em abundância. Quando a gente entende essa realidade, a gente foge de tudo aquilo que não está alinhado com o céu. Então, para os irmãos de Roma, Paulo vem falar, portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas que o Pai já liberou. E quando nós andamos à luz desta palavra, através de uma mente transformada, através de pensamentos transformados, através de uma identidade transformada à luz da Bíblia, como o exemplo que eu dei daquela criança que foi abandonada pelos seus pais, mas que hoje tem uma identidade firmada em Cristo, porque ela encontrou Cristo e com ela ela encontrou todas as coisas. E com Cristo na vida dela veio todas as coisas. Mas Paulo, ele encoraja os irmãos a serem transformados por essa realidade, para acessar o melhor do Pai, para acessar o bem de Deus. Aqui nesse texto, amigos, Paulo vem nos encorajar a tomar duas decisões de transformação. Paulo vem falar, irmãos, passem pelo processo de transformação. Aceitem a obra do Espírito Santo na sua vida. Aceite o Espírito Santo falando no seu coração. Vai pedir perdão. Vai se reconciliar. Quando o Espírito Santo fala no seu coração, ora um pouco mais. Jejua um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Vem dias difíceis. Vem dias trabalhosos. A sua família precisa da sua oração. A sua família precisa da sua intercessão. A sua família precisa de um homem, de uma mulher posicionada em Deus. Quando vem essas coisas no teu coração, irmãos, não é o inimigo. Não é o seu homem interior falando. É o Espírito Santo te convidando para um tempo de posicionamento. É o Espírito Santo te convidando para acessar o melhor de Deus. Não existe nada que aconteça à nossa volta, na nossa casa e entre os nossos amigos. Que o Espírito Santo não quer revelar aos seus profetas. Eu lembro aqui, irmãos, e vou ser obrigado a falar aqui como exemplo, para a gente entender. Na semana que aconteceu o atentado em Israel, lá em outubro, ou setembro, outubro do ano passado. Uma semana antes. Estava conversando ali com o pastor no corredor, e o pastor falou, Ismael, eu estou com uma impressão no meu coração, que é a mesma impressão quando aconteceu o 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas. E eu falei, amém, pastor, vamos urar. A gente não faz ideia do que poderia ser. Uma semana depois, teve aquele atentado terrível que aconteceu. Tudo o que acontece no mundo, o Senhor revela aos seus profetas, de uma forma ou de outra. Através da palavra, através das impressões no coração, através de visões, mas o Senhor está falando. E o Senhor quer revelar sobre a sua vida também. Mas Paulo convida os irmãos, a tomarem essas duas decisões. A primeira decisão, oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que é o nosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele está falando, o nosso estilo de vida é um culto que adora alguém. Quando a gente toma as nossas decisões, é um culto que adora alguém. Aquilo que a gente fala, é um culto que exalta alguém. Aquilo que a gente assiste, é um culto que exalta alguém. Aquilo que a gente ouve, é um culto que exalta alguém. Os nossos hábitos de pensamento, é um culto que está adorando alguém. Nós estamos cultuando alguém com essa nossa forma de ser e de agir. E o apóstolo Paulo fala, ofereça o seu culto de forma que seja agradável, santo e reta aos olhos do Senhor. E o segundo ponto, o segundo ponto de transformação que o apóstolo Paulo convida os irmãos, serem transformados a partir de uma nova mentalidade. A obra do Espírito Santo na nossa vida nos dá a mente de Cristo. Nos leva para uma nova forma de pensar, para uma nova forma de agir, para uma nova forma de entender as coisas. Irmãos, precisa ser uma pessoa transformada e tem que ser muito crente para ser abandonado pela família, como esse irmão que eu citei, e hoje está abençoando a sua família, e hoje está honrando, e hoje está tentando ajudar, e hoje está suportando, porque o Espírito Santo deu uma nova mentalidade. Quando a gente ajuda uma pessoa que aos olhos humanos talvez não mereça, quando a gente leva o Evangelho para o perdido, quando a gente faz um ato de generosidade, é porque um dia nós somos transformados na nossa mentalidade. Na primeira decisão, o apóstolo Paulo nos leva a refletir sobre o modelo de vida do homem natural e do homem espiritual que toca o coração de Deus. Então, ele fala, aceite fazer a transição de natural para espiritual, aceite a jornada de falar não para você mesmo, de abrir mão do seu ego, de abrir mão do seu prazer, de abrir mão da sua necessidade momentânea, em prol de um propósito, em prol de algo maior, em prol de vidas, que é aquilo que toca o coração de Deus. É impossível, irmãos, a gente falar que ama o Senhor e não ama pessoas, e não desejar abençoar alguém, e não desejar, se alguém na vida de alguém, fazer alguma coisa por alguém, segundo a capacidade que o Espírito Santo já liberou no nosso coração. Irmãos, uma oração que você manda pode salvar uma vida. Um versículo que você manda pode mudar uma história. O que o Senhor, Ele requer de mim e de você, do nosso processo de transformação, é muito pequeno, mas são passos de atitude. O que o apóstolo Paulo prega para os irmãos de Roma era que os irmãos tomassem atitudes práticas pela fé. Pela fé, façam coisas pequenas, mais práticas, todos os dias da sua vida. E você vai conhecer, vai experimentar o melhor de Deus. Decisões, irmãos, decisões. Decisões de ser uma nova criatura. Decisão de se despir do velho homem. Se despistar do velho homem. Decisão de fazer aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. A pessoa que eu era, eu não vou ser mais. Coisas que... Irmãos, existem momentos que nós precisamos abrir mãos. Abrir mão, entregar, renunciar. Existem pessoas que, para ser libertas, precisam abrir mão do vício. Renunciar, falar, Senhor, eu não quero, eu renuncio. Porque o poder e a autoridade o Espírito Santo já liberou. Já está sobre nós. Já é sobre as nossas vidas. Daniel, um dia, irmãos, ele prestou a renunciar. Ele decidiu, no seu coração, não se contaminar com o manjar de Nabucodonosor. Está em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Porque existem momentos em nossa vida que nós estamos... Que traz vida, santidade e honra ao Senhor. É nossa escolha do momento que nós acordamos. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, tomando as decisões que honram ao Senhor. O Evangelho de Cristo, irmãos, é uma série de atitudes no dia a dia que honram ao Senhor. E que talvez, enquanto a gente está passando, tomando essas atitudes pequenas, coisas simples, talvez nada está mudando. A gente não enxerga nada. É o vídeo que nós vimos na semana passada. Ninguém está aplaudindo. Ninguém está te elogiando. Ninguém está te curtindo. Ninguém está te colocando em evidência. Mas o Espírito Santo está te olhando. Enquanto Davi estava cuidando de singelas ovelhas do seu pai no pasto, ninguém estava vendo ele. Ele não tinha um nome. Ele não era anotado por ninguém. O céu estava vendo um coração de um jovem improvável que ninguém dava nada. O céu estava vendo o coração dele. Pequenas atitudes, irmãos, decisões. Daniel, quando tomou essa decisão de não se contaminar com o manjar do rei, ele pesou na balança. Naturalmente falando, ele estava sendo prejudicado. Irmãos, não se falava não para um rei. Não se falava não para a vontade de um rei. Olha o temor de Esther para ir falar com a Suero que era marido dela. Ela falou, se eu passar lá e ele não estender o setre, ele me mata. E Daniel falou, não, não vou participar. Momentos que nós nos posicionamos na nossa vida de forma que honra o Senhor. Momentos que deve ser a nossa decisão seguir os passos de obediência e andar segundo os princípios. Quando Misael, Ananias e Azaria são jogados na fornalha, irmãos, não tinha nenhuma promessa que Deus ia livrar. Mas eles falaram, ainda assim, a gente escolhe a fornalha. Eu louvo a Deus, irmãos, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas nos momentos da fornalha, irmãos, no momento que o rei decide aumentar sete vezes a intensidade da chama, é o momento que mais você tem que ficar feliz. Porque os momentos que a luta se intensifica, o momento que o rei decidiu intensificar aquele fogo, aquela fornalha e dificultar ainda mais a vida daqueles filhos de Deus, foi o momento que o quarto homem entrou em ação. O quarto homem entra na nossa história, nos dias de luta, nos dias de aflição, e a Bíblia diz que eles tinham semelhança ao filho dos deuses, era Jesus entrando na história daqueles homens que um dia decidiram sem uma promessa de livramento, sem uma promessa de algo melhor. A Bíblia diz em Hebreus 11, homens que a terra não eram dignos, andaram errantes, andaram sobre esta terra aqui fazendo, ninguém deu nada. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? E aqueles homens perseveraram e cada um de nós perseveramos e passou um dia, dois dias, cinco anos, dez anos, e talvez ele não viu nada naquele momento, mas quando ele olhou para trás na história dele, ele falou o tempo inteiro a mão do Senhor estava sobre a minha vida. Tudo o que eu passei até aqui foi a mão do Senhor me guardando. Não tem como não ser assim. Esses heróis da fé, irmãos, que eu citei aqui, vou citar alguns, você pode ver em Hebreus 11, os versículos 4, 5, depois o 7, depois do 8 ao 12, passos práticos que os homens deram, homens e mulheres que o Senhor chamou para tomar uma decisão prática. Talvez amanhã, irmãos, é segunda-feira, nós vamos ser chamados pelo Senhor amanhã a tomar uma decisão prática sobre alguma área da nossa vida. E esse é o momento da gente olhar para a Bíblia e falar o que a Bíblia diz sobre esta decisão, o que a Bíblia diz sobre isto que eu vou fazer, o que a Bíblia diz sobre o que eu estou pensando em falar, o que a Bíblia diz sobre esta causa que eu estou pensando em pleitear na justiça, o que a Bíblia diz se eu estendo a mão ou não para o meu irmão, para o necessitado, para o órfão e para a viúva, o que a Bíblia diz sobre eu me fechar na minha casa ou sobre eu estender a mão para aquele que precisa. Pela fé, Abel decidiu oferecer a Deus o seu melhor e foi reconhecido como justo e Deus aprovou a sua oferta, Abel não sabia que Deus ia aprovar, Abel só colocou no seu coração e ofereceu o melhor, não tinha um título de justo, Deus não falou para ele, Abel se você ofereceu o seu melhor você vai ser reconhecido como justo. Irmãos, a nossa vida é muito mais fácil porque hoje a gente sabe que se a gente levar a preciosa semente andando e chorando nós vamos trazer consigo seus frutos. Eu sei e você sabe que se a gente fizer um trabalho no Senhor um dia vai ter a nossa paga, a nossa recompensa, o nosso galardão, a nossa coroa. Esses homens, irmãos, eles fizeram sem saber o que viria, sem saber qual era a promessa, sem ter lido a Bíblia antes, sem conhecer a palavra, mas eles decidiram, eu lembro do pastor Itamar citando aqui Jó na terça-feira, na quarta-feira, e falando no versículo de Jó, ainda que ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Misael, Ananias e Asarias fizeram a mesma coisa, ainda que eu seja levado para a fornalha, eu vou seguir, eu vou continuar, e os meus pés não vão se desviar. Pela fé, essa mesma fé, Enoque decidiu agradar a Deus e pelo testemunho ele foi arrebatado e não conheceu a morte. A decisão, irmãos, de agradar a Deus, o ato de agradar a Deus é uma decisão nossa. E a Bíblia diz em Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele considerar os desejos do teu coração. Irmãos, a gente precisa cada vez mais ganhar consciência de como transforma a nossa história quando você decide no seu coração agradar ao Senhor independente de qualquer coisa. Não importa qual porta vai fechar, decida agradar ao Senhor. Não importa se o livramento vai vir, decida agradar ao Senhor. Não importa se os homens vão te ver, se não vão te ver, se você vai ter um ministério notável, se não vai ter, não importa chamado escondido, decida agradar ao Senhor. Porque como nós lemos aqui no versículo 5 de Hebreus 11, Ele foi arrebatado e não conheceu a morte. As pessoas que decidem agradar ao Senhor e andar com Deus não conhecem a morte. Mas, Ismael, todo mundo não vai morrer, mas para nós foi dada a vida eterna. E nós viveremos como o Senhor diz aqui na terra e no céu. E nós viveremos eternamente. Aqueles que decidiram andar com o Senhor e agradar a Deus já venceram a morte. A Bíblia diz onde está a morte, a tua vitória. Onde está o inferno nos teus agrilhões. E nós seremos escondidos nos dias maus. Pela fé, Noé decidiu construir a arca e se tornou herdeiro da justiça. Está no versículo 7. Da mesma forma, esta mesma fé levou Noé num tempo de entendimento com Deus discernir algo espiritual, porque a arca era espiritual. Em espírito, ele decidiu que ele tinha que construir um barco de madeira. Em espírito, ele decidiu que ele tinha que passar 30 a 40 anos trabalhando. Em espírito, ele entendeu, ele discerniu que tinha que carregar toras. Em espírito, ele discerniu que tinha que betumar toda a arca por dentro e por fora. Em espírito, ele discerniu todas as coisas. E ele fez. E ele trabalhou de 30 a 40 anos construindo uma arca sem ver nenhum sinal. Ele perseverou. E isso foi imputado para ele por justiça. E ele se tornou herdeiro da justiça que é a segunda fé. Herdeiro da justiça porque perseverou sem ver nada. Aqui eu estou falando para aquelas pessoas que estão há anos lutando, esperando uma resposta de Deus, esperando algo de Deus. Aquelas pessoas que estão lutando e orando, esperando algo na sua saúde, algo no meio da sua família. Eu também tenho situações no meio da minha família que eu estou há anos lutando e chorando. Algumas o Senhor já respondeu. Outras eu creio que Ele ainda vai responder. E ainda que eu morra, eu não tenho dúvida que o Senhor vai responder. Tem uma irmã, amiga nossa da família que já descansa no Senhor e eu já falei aqui da situação dela. Inclusive a minha sogra que está aqui, quando foi lá no interior orou por ela também, pela saúde dela. Ela tinha um filho e o seu filho foi se tornando maloqueiro. Ela perdeu o esposo e o filho dela era meu amigo, nosso amigo, fomos criados como irmãos. E ela orando e orando e orando por aquele menino e aquele menino foi se tornando maloqueiro, se envolvendo com a bandidagem da cidade lá. E quando ele chegou na fase adolescente, todo mundo, de adolescente para adulto, todo mundo falou está perdido e não tem mais jeito. E aquela irmã orando. Aquela irmã morreu, irmãos. E pouco tempo depois que ela morreu, o filho dela de uma forma, sem ninguém falar nada, se converteu, aceitou Jesus, foi para a igreja, teve um encontro com Deus, passou pelo seu processo, teve uma vida transformada e hoje ele é pastor. Para honrar a glória do Pai. Para honrar a glória do Pai. Ela morreu, mas as orações dela continuaram para a eternidade. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, se não me falo a memória, que as nossas orações estão lá no incensário, que são as orações dos santos, povoando o secto, povoando a sala do templo do nosso Deus. Você morre e as suas orações duram para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 37, eu fui moço e agora sou velho e eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Através daquilo que você fizer, o Senhor guarda a sua casa, a sua família, os seus filhos e os filhos do seu filho até a milésima geração. O Senhor tem compromisso com você e com a sua descendência. O Senhor tinha compromisso com Davi e com a descendência de Davi. E um dia, olha que interessante, Davi orou ao Senhor e disse ao Senhor, Senhor, ainda que a minha casa não seja tal para contigo, eu creio que o Senhor estabeleceu comigo uma aliança eterna que em tudo me salvará. Davi estava falando, eu creio que o Senhor vai enviar Jesus, a aliança entre Deus e o homem. Ainda que eu fale, ainda que eu seja humano, ainda que eu seja limitado, eu creio que existe uma salvação, existe uma aliança, existe Jesus que em tudo vai guardar a minha casa no nome de Jesus. Isso é para ser humano, irmãos. Tem algum ser humano aqui? Amém? Todos nós, né? Para a glória do Pai. Então, nós passamos por essas situações. Então, essa aqui é a nossa vida, irmãos. Então, talvez, essa é a história de quem está do seu lado e você nem sabe. Passando por situações como esta, orando, chorando aos pés do Senhor, lutando por causas impossíveis, mas crendo no seu coração que vai viver o bem de Deus aqui na terra e no céu. Esse é o Evangelho que transforma, irmãos, que nos leva de glória em glória. Pela fé, Abraão, quando chamado, decidiu obedecer, decidiu ir para um lugar que não conhecia. Sim, o Senhor vai nos chamar para lugares desconhecidos. O fato de eu estar aqui ministrando hoje para mim é um lugar desconhecido, completamente novo. Decidiu peregrinar e habitar em tendas da mesma forma, ou seja, sair da sua zona de conforto, abrir mão da sua qualidade de vida, abrir mão de algumas coisas que eu estava buscando para se entregar pelo outro, para se entregar pelo propósito, para se entregar pela visão. Comer menos para que outros comessem melhor, comessem mais. Dormir menos para que outros dormissem mais, ter menos tempo para si mesmo, abrir mão de projetos pessoais. Quando Deus chama Abraão, o Senhor está falando para Abraão, Abraão, você pode abrir mão dos seus projetos pessoais, dos seus planos, da sua perspectiva de carreira, entrar em um projeto que eu vou te mostrar para ser pai de uma geração, para receber o poder, está aí na Bíblia, nos versículos do 8 ao 12, com isso receber o poder de gerar filhos. você pode abrir mão de coisas pessoais e eu vou liberar sobre a sua vida o poder de gerar filhos, filhos na fé e sobre a sua casa e sobre a sua família serão bendita todas as nações da terra. Significa, Abraão, que todo aquele que te seguir, que todo aquele que crer na sua descendência vai ser bendito e vai ter um lugar na minha presença? É glorioso, irmãos. O Evangelho que transforma as nossas vidas é glorioso. Todos eles tomaram a decisão de agradar ao Senhor porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, todo aquele que decide agradar precisa decidir viver pela fé. Eu citei o Salmo 37, Agrada-te do Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Agradar ao Senhor significa viver pela fé. Significa dar passos quando você não está vendo nada, mas dar passos corretos. Dar passos corretos, irmãos, no momento que você não está vendo nada significa em alguns momentos abrimando a sua razão, do seu orgulho e falar, Senhor, mas por quê? Por que eu vou fazer? Eu disse no começo do ano e vou falar o ano inteiro que pode ser que a bênção de Deus na nossa vida esse ano passe por você ter que fazer pelas pessoas aquilo que nunca ninguém fez por você. Continuar insistindo, chamando, pregando o Evangelho, talvez levar uma porta na cara, talvez alguém te deixar no vácuo, você combina de passar lá e levar para a igreja e na hora o irmão não está lá, preferir ir para o pagode, e na outra semana você chama de novo e você insiste de novo e você persevera. Já teve momentos, irmãos, que eu falei, olha, mas nunca eu convido esse fulano para ir para a igreja, eu não quero nem saber desse ciclano, ele não quer nada com nada, julguei, irmãos, só não amaldiçoei, mas julguei, falei, não quer nada com nada, então ele que vai para o inferno. O Espírito Santo falou ao meu coração, Ismael, eu não desisti de você, você não foi constante o tempo inteiro, você não foi firme o tempo inteiro, mas eu não desisti de você, eu insisti no outro dia e no outro dia e no outro dia até o dia que você abriu seu coração, por que você vai desistir? Aí eu fui lá na outra semana, fulano, vamos para a igreja? É a obra do Pai nas nossas vidas, irmãos, é assim que o Pai faz com a gente e é assim que nós somos levados a fazer com o nosso próximo. A decisão de continuar pela fé, dar passo, sem ver nada, continuar, perseverar, mesmo sem ver uma resposta imediata. Existem coisas na nossa vida que nós não vamos ver a resposta de forma imediata, nós vamos ter que confiar no processo e naquele que fez a promessa. Você pode confiar naquele que fez a promessa? e passar por tudo aquilo que você precisa passar confiando? Existem coisas que o Senhor precisa tirar do nosso coração. O grande dilema é que todos os homens e mulheres comprometidos com Deus, incluindo os heróis da fé, enfrentaram. Andar com Deus é uma jornada que nós só entendemos depois que passamos. A gente só entende como Deus agiu depois que nós passamos pelas situações. A gente só entende que a mão do Senhor estava lá depois que nós passamos pela situação. geralmente temos que dar passos diante daquilo que não conhecemos. Primeiro agimos e depois nós vemos o fruto da fé. Primeiro a gente age. Primeiro a gente crê. Primeiro a gente semeia. Primeiro a gente persevera. Primeiro a gente faz propósitos. Primeiro a gente jejua. Primeiro a gente dá mais um passo. Primeiro a gente tira a força da onde não tem força. Como a Bíblia diz em vários momentos. Diga ao fraco eu sou forte. Da fraqueza tiraram força para pôr em fogo seus inimigos. Primeiro nós tiramos força da nossa fraqueza. E depois nós vemos o fruto. Nós vemos a coroa de glória. Quando o Senhor está falando para as igrejas da Ásia o Senhor vai falando ser fiel até a morte dar-te a coroa. Quem for até o fim quem perceberá até o fim vai ter um novo nome. Quem continua vai ter um novo nome. primeiro nós damos passos. Depois nós vemos os frutos. Na segunda decisão Paulo nos leva a viver o evangelho que transforma a partir de uma nova mentalidade. Sim, irmãos. A gente precisa alinhar a nossa mentalidade com a mentalidade do reino a cada dia. A mudança real na nossa vida ela acontece quando nós mudamos o nosso conjunto de crenças e valores. Como consequência mudamos os nossos hábitos e as nossas atitudes. às vezes a gente luta luta, luta, luta e ora mas tem áreas na nossa vida que a gente não muda porque a gente ainda pensa de forma errada. A gente ainda acredita de forma errada. A gente ainda acredita. Irmãos, tem situações que a gente não dá o braço a torcer. Situações de generosidade que a gente não deixa fluir porque a gente ainda acredita na nossa justiça. Porque nós somos o nosso advogado. Porque a gente advoga em causa própria. Porque a gente ainda acredita que situações como o bateu levou. Situações como a crença do merecimento, né? Se não merece, não vai ter. Como se um dia nós merecêssemos. Como se não fosse a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou. Nós iniciamos a jornada da renovação da nossa mentalidade a partir de pensamentos diferentes que devem ser policiados. Paulo está falando para os irmãos de Roma. Irmãos, a partir de agora policia o seu estilo de vida e policia a sua mentalidade o seu estilo de pensamento. Não pense em qualquer coisa. Não deixe o inimigo acessar os seus pensamentos. Não fique devagando sobre situações. Alinhe o seu pensamento com pensamentos de obediência. Não se permite pensar em nada que é negativo. Não se permite pensar em nada que é destrutivo. Em nada que é pernicioso. Em nada que corrompe. Em nada que corrói. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Da mesma forma, irmãos, os maus pensamentos corrompem os nossos bons hábitos. Os maus pensamentos corrompem os nossos bons hábitos. Os maus pensamentos corrompem os bons hábitos. Não se permita pensar em nada que não seja alinhado. Se a Bíblia diz que nós vamos vencer. Se a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Se a Bíblia diz que Deus tem o melhor para nós. Se a Bíblia diz tu, porém, vai até o fim porque eu tenho descanso para a tua vida. Se a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando vai colher os seus frutos. Se a Bíblia diz que o Senhor é a nossa provisão. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é aquele que nos livra. É nisso que nós temos que pensar. E todo pensamento que se desvia disso vem do diabo. Todo pensamento diferente disso vem do inimigo. Para tentar tomar a nossa mente essa batalha espiritual, irmãos. Batalha na nossa mente. O inimigo tentando tomar as nossas mentes e os nossos corações. Mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Nós mudamos muito mais, de forma muito mais efetiva a nossa mentalidade através do agir do Espírito Santo em nós. Desenvolvendo em nós o seu fruto e mortificando as obras da carne. Viver essa realidade do fruto do Espírito também deve ser uma decisão. Nós temos que decidir desenvolver o fruto do Espírito no nosso coração. Gálatas 5,22. O amor, a bondade, a benignidade, mansidão, temperança. A gente precisa decidir. Senhor, eu quero ser mais temperado, eu quero ser mais bom, benigno. A Bíblia diz, irmãos, olha que absurdo, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 12, o versículo... é bem bom, trata bem até dos seus animais. A gente conhece a benignidade de uma pessoa do jeito que ela trata dos seus animais. O agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa faz ela ser gentil até como objeto. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Nos leva a dar passos, a continuar e a perseverar. Irmãos, aqui para encerrar, já estamos encerrando, se os irmãos do louvor quiserem ir subindo, tomando seu lugar, além das decisões de ser transformado pela Bíblia, nós temos que decidir todo dia, Senhor, eu quero. Eu quero viver uma nova vida, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, à luz da palavra, eu quero ter uma mentalidade renovada, eu quero pensar coisas que honrem ao teu nome, porque os meus pensamentos também são um culto e eu quero exaltar o teu nome. Além da gente transformar o nosso estilo de vida e a nossa mentalidade, nós também somos transformados, irmãos, no nosso interior, no nosso espírito. A transformação do nosso espírito, irmãos, ela é um pouco diferente, ela é uma jornada conduzida pelo Espírito Santo, ela é uma jornada que nós não ditamos o ritmo, ou pelo menos não de forma direcional. A transformação do nosso espírito, irmãos, a gente não fala quando começa e quando termina, é o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. alguns homens passaram por essa jornada, eu queria citar o exemplo de um homem, José, José do Egito, do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. José tinha sonhos e através desses sonhos, promessas. Quem tem sonhos aqui, irmãos? Quem tem sonhos aqui, promessas de Deus sobre as suas vidas? Eu tenho sonhos, eu tenho promessas, mas eu já tive sonhos que também morreram. Eu tive sonhos, irmãos, que eu abri mão, eu tive sonhos que eu desisti. Eu tive sonhos também, irmãos, propostos, pensamentos, desejos que eu tinha quando eu era adolescente que as lutas da vida sufocaram. As dificuldades que eu passei e me mostrou, Ismael, você não vai conseguir, não é para você. O Senhor filtrou aquilo que vinha dele e aquilo que não vinha. E aquilo que vinha dele perseverou no meu coração. e aquilo que não vinha dele ele foi tirando, ele foi limpando. Mas o principal, irmãos, não eram os sonhos, não era a morte dos sonhos. O principal era o alinhamento do propósito. O principal... Por exemplo, hoje na minha carreira profissional, eu vivo aquilo que eu sonhava quando eu era adolescente, quando eu tinha 15, 16 anos. Eu vivo isso, essa realidade. Com 15 anos eu tinha esses sonhos, mas quando eu cheguei com 18, 19, 20 anos eu desisti. Eu falei, isso nunca vai acontecer na minha vida, não é para mim, não tenho capacidade, não tenho dinheiro, não tenho recursos, eu não tenho nome, eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho nenhum suporte por trás de mim que pode me fazer isso, eu desisti. Eu abri mão, falei, eu vou buscar outras coisas. Tentei sair do país, o Senhor fechou as portas. Tentei mudar de área, o Senhor fechou as portas. Eu tentei todos os lugares de fuga imagináveis, o Senhor fechou todas as portas. Até o ponto que eu não via mais nada. Então, eu vou continuar do jeito que está, vou tocando a minha vida e vamos ver onde eu vou chegar. Eu acredito, irmãos, que quando eu desisti desses sonhos e quando eu caí na real, que eu não tinha capacidade, naquele lugar ficou o meu orgulho, a minha altivez, a minha autoconfiança, o meu senso que eu podia por mim mesmo. naquele lugar, irmãos, ficaram todas as coisas, ficou todo tipo de vaidade, ficaram naquele lugar. Naquele lugar, o Senhor transformou o orgulho em gratidão. Eu aprendi a ser grato ao Senhor pelas pequenas coisas, porque eu vi a bondade de Deus nas pequenas coisas. Naquele lugar, irmãos, o Senhor trocou a ambição e a ganância por propósito. O Senhor, depois de 10 anos, 15 anos, realizou os mesmos sonhos na minha vida, um propósito completamente diferente. Antes era por mim, era porque eu queria status, era porque eu queria dinheiro. Depois o Senhor me mostrou que não tinha nada a ver comigo, era pelas pessoas, era para ser canal na vida de alguém, era para ajudar alguém a ter algo melhor, era para ser benção na vida de alguém. O Senhor transforma, irmãos, os propósitos no meio do processo. Da ganância, como eu disse, da ambição, virou propósito, virou vidas. Vidas. E hoje, irmãos, abro mão de situações para mim mesmo para que alguém tenha uma condição melhor de vida sem nenhum remorso, sem nenhum rancor. José passou por uma situação parecida. Primeiro, a gente tem que entender que a promessa é revelada ao nosso coração justamente para a gente não parar no meio do processo. Porque por mais que eu desisti dos sonhos, eu não desisti de Deus. O meu espírito continuou da mesma forma. Eu falei, Senhor, ainda que eu não viva, ainda que eu não tenha, ainda que eu não receba, eu vou continuar na Tua presença, eu vou continuar indo para a igreja, eu vou continuar com as Tuas coisas, eu vou continuar sendo crente, nada vai mudar na minha vida, só essa área da minha vida que eu já desisti. Se o processo de transformação da vida daquele que teme ao Senhor é equivalente ao tamanho dos seus sonhos. Logo, se o Senhor depositou sonhos em nosso coração, Ele também nos capacitou para essa jornada de transformação. Mas acredite, irmãos, que os processos que você passa na sua vida e que eu passei na sua vida são equivalentes em tamanho aquilo que Deus vai liberar sobre você. Eu não sei qual área é a área da sua dor, eu não sei qual é a área do seu choro, qual é a área das suas orações, eu não sei qual é a área que tem tomado o seu coração de dificuldade, de situação, de luta, do que for, mas o Senhor tem uma bênção muito maior. Eu lembro do pastor Danilo liberando aqui nesse púlpito que toda luta ela traz consigo a semente de uma bênção equivalente. A luta que você passa ela traz consigo a semente de uma vitória equivalente que o Senhor vai fazer brotar como um carvalho de justiça na sua vida e você vai passar do outro lado experimentado com o coração cheio de gratidão, cheio de amor, as pessoas se tornam mais importantes do que as coisas, as coisas perdem o valor, o Senhor libera as mesmas coisas mas já com valor diferente porque as nossas prioridades mudaram. A gente só quer saber de pessoas, de reino, de abençoar alguém, a gente só quer saber de ver as pessoas sendo transportadas do reino das trevas para o reino da luz, a gente só quer saber de vidas sendo transformadas irmãos, nada paga, não existe dinheiro que pague você vê uma prostituta sendo transformada um ladrão sendo transformado uma pessoa que vive em uma situação de perdição sendo transformada e o Senhor usando a sua vida como canal de bênção a sua carreira profissional não paga dinheiro não paga bens materiais não pagam a gente vê uma vida sendo transformada as nossas vidas Paulo disse quem mentia não minta mais quem roubava não roube mais ande agora como o novo homem que você é nascido de Deus nascido de Cristo sendo transformado pela renovação do seu entendimento a palavra de Cristo queimando no seu coração nada paga essa nova realidade mas Ismael e os tesouros e os sonhos Deus vai mandar infinitamente mais porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que já está liberado na terra sobre a sua vida quando os propósitos forem alinhados quando os valores forem transformados o céu está aberto sobre a sua vida nada mais te para as situações da vida as lutas não te paralisam a sua fé não é roubada do teu coração o tempo inteiro e você persevera o seu coração irmãos ele não é tomado pelas coisas da terra não é um carro novo que te sobe a cabeça não é uma casa nova que te sobe a cabeça não é dinheiro no banco que te motiva mas é vida sendo transformadas é um encontro vida vitoriosa sendo transformado eu falei para o meu chefe eu preciso ir para a Alemanha mas é o seguinte eu não posso ir para a Alemanha nos dias 17, 18 e 19 de maio porque eu tenho vida vitoriosa um dia o pastor liberou aqui eu cavei um campo e encontrei uma pérola e da mesma forma a minha vida a minha pérola chama as pessoas aquilo que povoou o coração de Deus aquilo que trouxe Cristo à terra para morrer como homem por amor de nós na cruz da minha e da sua vida nada toma isso dos nossos corações amigos quando os propósitos estão alinhados para encerrar aqui a história de José chamei os irmãos aqui já estão mais cinco minutos a despeito dos sonhos que José tinha o processo de transformação na vida dele veio porque José que sonhou os melhores sonhos ele não poderia ser o mesmo José que viveria aqueles sonhos o Ismael de 15 anos de idade que tinha sonhos não é o Ismael de hoje que está vivendo esses sonhos na sua vida eu fui transformado pela renovação do meu entendimento a obra do Espírito na minha vida as aflições as lutas as decepções muita coisa precisa ficar no caminho entre um sonho e uma realização o Senhor ele vai tirando o ego o orgulho a altivez fica pelo caminho a ingratidão a desonra a ansiedade a desobediência as aflições tiraram as lutas tiraram irmãos eu não falei uma vez eu não decidi no meu coração nunca mais pecar contra o meu Deus naquele momento eu não sei o maior bonzinho porque as lutas as tribulações as provações me mostraram não vale a pena é melhor se apegar com Deus viver uma vida de santidade o pecado não compensa ser escravo do diabo não compensa vacilar entre os dois pés entrar à direita e à esquerda não compensa é melhor se firmar com Deus e seguir até o fim e crer na sua palavra no poder de Deus mas muita coisa também surge no caminho quando as lutas vêm quando essas situações vêm muitas coisas vão surgir na sua vida no seu caminho entre um sonho e uma realização começando pelo fruto do Espírito amor alegria paz paciência amabilidade e bondade mais uma vez irmão José também só entendeu a jornada depois que ele passou José entendeu ele entendeu tudo que ele viveu eu vou ler aqui o que José viveu ele viveu a rejeição dos seus irmãos o ódio dos seus irmãos o converseiro dos seus irmãos ele viveu os seus irmãos se perseguindo os seus amigos se perseguindo ele viveu o ódio dentro da sua casa dentro da sua família ele viveu a tentação na casa de Potifar ele viveu a acusação ele viveu a injúria ele não tinha pecado e mesmo assim ele foi acusado ele caiu no cárcere ele foi preso ele viveu todas essas coisas se você está passando por algo assim se alegre no Senhor porque você está num processo de transformação do seu propósito porque o Senhor já está liberando porque o tempo é esse e a hora é agora que o Senhor está liberando sobre a sua vida não se preocupe mas mesmo José tendo vivido tudo isso no final da sua vida quando ele olhou pra trás e os seus irmãos foram lá se arrepender e falaram José nós pecamos agora você vai nos matar José olhou pra eles e falou vocês não pecaram vocês não tentaram me matar foi o Senhor que me mandou adiante de vós só uma mente transformada irmãos pelos processos do Espírito Santo vai fazer você olhar pra trás e você abençoar aqueles que te perseguiram você pregar o Evangelho pra aqueles que te maltrataram você estender a mão pra aquele que te rejeitou só uma mente transformada pelo Espírito Santo é o exemplo que eu disse do meu amigo aqui quando tinha 9, 10, 11 anos que hoje ajuda toda a sua família e José falou pros seus irmãos eu vou sustentar de pão você e os seus filhos porque não era a sua obra não era vocês tentando contra a minha vida a minha vida está no controle de Deus as pessoas não tem controle sobre as minhas vidas sobre a minha vida foi Deus que me mandou na frente foi Deus que me mandou adiante de vós foi Deus que permitiu que eu fosse rejeitado foi Deus que permitiu que eu passasse nos processos não tinha a ver com os irmãos tinha a ver com a obra de transformação que o Espírito Santo tinha pra vida de José tinha a ver com os propostos que Deus queria fazer na vida de José tirando tudo que não estava alinhado com o céu e transformando José de um menino sonhador em um homem sereno pacífico manso apto pra abençoar todos imagina se José tivesse conquistado o governo porque ele era o filho querido imagina uma uê que ele não ia fazer na vida dos irmãos na vida das pessoas talvez a altivez o senso de autoconfiança na minha capacidade igual Nabucodonosor falou olha o que eu criei para o esplendor da minha glória olha o que as minhas mãos conquistaram olha quantas pessoas eu lhe deram olha o tamanho da minha conta bancária e o Senhor transformou completamente a mentalidade de José à luz da palavra amém esta é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas e eu quero orar sobre isso com você rapidamente quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar se alegre no Senhor se você está passando por estas situações se alegre no Senhor o agir do Espírito Santo na sua vida está trabalhando mudando os valores aperfeiçoando ainda mais transformando ainda mais o nome de Jesus é poderoso para alinhar completamente a sua história para mudar todas as suas coisas eu declaro o tempo de propósito sendo liberado sendo revelado ao seu coração eu declaro um tempo de ressignificação da sua história o Espírito Santo vai trazer ao seu coração o porquê das perseguições do abandono das lutas das rejeições o Senhor torne ele ainda mais forte mais resistente mais consistente e preparado para toda boa obra no nome de Jesus e o Senhor torne ele ainda mais forte e o Senhor torne ele ainda mais forte e o Senhor torne ele ainda mais forte